Olá, tudo bem? Eu sou Luizy Lauschner, especialista da Iniciativa Estratégica em Natu Amazônia. Trabalhamos desde o início da cadeia de óleos, desde o extrativista, até a comercialização, até a finalização e entrega do produto ao consumidor final. O nosso dia a dia envolve entender a realidade de muitas pessoas, conectar essas pessoas muitas vezes, esses extrativistas que estão lá numa reserva de desenvolvimento sustentável, até um cliente que de repente está fora do Brasil. E isso envolve muitos desafios, um desafio logístico, um desafio da comunicação e o desafio de adequar a nossa realidade amazônica a uma indústria que já funciona, a um comércio que já funciona e ao mesmo tempo explicar para esse comércio a realidade amazônica e fazer essas adaptações. Minha ação gera impacto na Amazônia. 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 Obrigado.